Boa tarde galera Estamos aí ó Fazendo um linchamento Veio como é que trabalha Porque é muito melhor que machucar Não dá fácil isso em casa Mostrar O carrapicho está ajeitando os foiros ali Está aí galera O granelheiro em andamento Mostrar para vocês aí O carrapicho não é fraco Está erguido a pauleira Está faltando só Ele ergueu o peito agora Ele está ajeitando os foiros Deixa eu mostrar aqui em cima Ficou alto para subir agora Está aí Só encheu o caixote O 35 Esse que ele estava cortando agora Ali é o foiro que vai aqui Que veio tudo misturado Diferente Aqui nessa repartição Aqui Igual esse aqui no caso Igual esse Igual de cima Você pode ver que aqui atrás tem Aqui Ali e lá São três Essa tampinha ele fez nova Essa aqui estava bem ruim Veio de cima Para ver que ficou bem caprichadinho Falta pintar né Lixar Pintar certinho Aqui também Essas foram reformadas As de baixo As de cima Já veio né Esse aí o antigo dono Mandou as de cima Ele mandou as de baixo Também mas estava tudo podre né Então daí Foi reformada De baixo E feito fominha Foi reformada De baixo Foi diminuído um pouquinho Ela que elas eram mais altas E feito fominha Esse aí é o carrapicho Que fez pra mim Carrapicho que Tá pegando forma a carreta né Graças a Deus aí Daí tive que tirar o cavalo Lá do milés Que hoje Pode ver que em cima lá Tá aí solda lá ó Ele não terminou de De fazer Mas pra mim poder Trazer a carreta aí né Pra ele poder ficar mexendo E agora daqui a pouquinho Desengato E levo o cavalo lá Pra ele continuar E soldaiado E bem o carrapicho Fica mexendo com a carreta aqui As antenas pra trás Aí o pessoal lá Viu bastante comentário Que Ah põe as antenas pra frente Pistola Põe as antenas pra frente Eu gosto assim ó Tipo Acho bonito Sabe aquele sonho De piar assim Que você quer ter um caminhão E quer ter com as antenas Pra trás e tal Então Tipo Era meu sonho Entende Sim Minha vontade Pode ser que daqui uns dias Enjoo ele e bote pra frente Elas Mas por enquanto Vou deixar ali galera Vou deixar ali atrás Mas agradeço aí ó Os comentários do pessoal lá As dicas também Questão da roda Que falei que quero pintar de azul Quero pintar os cubos também Vou pintar ali os paralama de novo Retocar os paralama né Vou polir o tanque Depois que pintar a gabina ali Que fizer os retoques Vou pintar as rodas de trás também Pintar os paralama Vou pintar o lameirão lá Só que isso aí é Que nem eu falo Tem várias coisas na frente né Várias prioridades né Que nem eu tenho que montar o granelheiro Aí pra começar a trabalhar né Então não adianta Ficar alisando Pintando as coisas E o granelheiro parado né Sem poder trabalhar Então Tá trabalhando Vai animando Daí já começa Ajeitar os detalhes Vou mudar o para-choque também Tem o para-choque lá em casa Tem outro desse aí Que o Xande lá me mandou Daí já tem o outro Tem o suportinho pro ICB-E Esse aqui tem o buraco Não tem o suporte Que pendura o ICB-E E o outro que tem lá em casa Tem Daí é só pôr o ICB-E Vou pôr os ledzinhos Embaixo aí Tem bastante coisinha pra arrumar O farol aí ó Ajeitar Entende? Tudo coisaradinho aqui Mas olha aí o granelheirão Na hora que pôr o peito Da carreta ali Ajeitar Pôr a loninha Pôr uma lona Bem no capricho Vai ficar bom né Depois de pintar tudo aí Certinho Tá ventando um pouco Aqui frio Frio barbaridade O mercedão de Isaías Tem que soldar assim agora Nessa posição E essa caneta na orelha Já comprei ó Já pegamos lá A cromadinha Que vai aqui né Botar duas cromadinhas Embaixo Tem que arrumar aqui Esse aqui Aproveitar o carrapicho E ver se ele arruma Esse aqui já Desamassa aí Que o carro bateu Essa debaixo tem que trocar Deixar alinhadinho E daí Vou na badana ali Tirar esse Esse escrito aí E fazer outro né Aqui que eu falei Que tem que fazer Uns retoquinhos também Ó Tá descascando ó Passa a mão Que descaspa Então tem que remover Talvez até trocar Porque já tá quebrado Por outro Facinho Só trocar os parafusos Até batendo Isso aí Tem serviço agora Pra lixar tudo Essa coisa arata Lixar esses aqui Lixar aqui Lixar no disquinho No disquinho flap E daí Pintar de branco E vou fazer as faixinhas Azul aqui Igual da gabina Fazer as faixinhas aqui Pra combinar Só nas tampas de baixo Aí ó Falei pra vocês ó Fazer esses retoques aqui Tirar Lixar tudo E pintar de novo de branco Escubo também Pintar acho que de azul Escubo aí Fazer aquele polimento Nos tanques Que tá arriscadão Jogar uma tintinha No chassis Aproveitar já também Jogar também No chassis da carreta Isso aí Eu mesmo faço Essa pinturinha De degrade Pinturinha do chassis Aí eu mesmo faço Só a gabina E os paralão Meio que tem que selar O milesc Que daí tem que passar Um selador Um trocinho mais Um trocinho mais Pra aguentar Pra aguentar Aí ó A solda lá em cima Ali tava tudo Comido Ele dobrou a chapinha Já trocou Daí ele ponteou Pra mim trazer E o caminhão Pra trazer a carreta Pra deixar tudo No esquema Que daí o cavalo Fica lá E a carreta Fica aqui E daí Mexe na carreta E mexe no cavalo Ao mesmo tempo Caminhãozão do carrapa Aí ó Versadão As rodonas Do bicho Carraceria linda Show de bola Com o caminhão Os rodando de alumínio Pôr no cavalo Futuramente Elas rodas Dessa aí Show Pouco exibido O 35 Ficou alto Ficou jóia Depois que tiver Os arcos A lona no lugar Vai ficar bonito Tá show Lá do DK Também ele fez A mesma coisa Em cima lá Pode ver que tá Diferente a cor Lá Ele passou Tipo Uma massinha Um fundinho Só pra não enferrujar Mas já foi feito O que foi feito Tá se fazendo No lado de lá Foi feito No lado de cá Na canaleta Que corre água Que apodrece Ele vai fazer aqui Tinha um adesivo Cobrindo aqui Tiramos o adesivo Tava o podre embaixo Vai fazer já Fazendo aí Um pouquinho Beleza galera Mandar um abração Pra todo mundo aí Queria agradecer O cabelo lá O cabelo batateiro Aqui O vídeo dele lá Ele citou eu Citou o Babalu Citou o Mozão Lá Que tem um canal também Que quem pudesse Se inscrever Quero agradecer A todos aí Que ouviram ele Se inscrever no meu canal Que vocês sejam Bem-vindos Que Deus abençoe A cada um de vocês Queria agradecer A todos os inscritos Que me acompanham Ali Aquela galera Que sempre tá comentando Lá Valeu Eu leio todos os comentários Procuro responder Cada um Quem quiser comentar Quem quiser Dar opinião Sendo construtivo Aí tá aberto O canal é pra vocês Eu gravo os vídeos Pra vocês aí Pra vocês acompanhar O dia a dia Acompanhar aí A evolução Em termos Né Do 35 Acompanhar aí A manutenção Ajeitando as gradas Ajeitando a gabina E vou começar a gravar Também depois A hora que começar a trabalhar Né Então eu faço pra vocês Espero que vocês gostem E estejam gostando Né E que Deus abençoe A cada um de vocês E vamos sempre Manter a fé moçada Sempre pedir a Deus Que oriente a gente Que oriente Nas nossas decisões Que sempre oriente O nosso dia a dia Né Que cada dia Que a gente Que a gente acorda Cada dia que amanhece Porque Deus deu o privilégio De a gente Viver mais um dia Né Então Deixa eu subir aqui Que Deus deu o privilégio De a gente amanhecer Mais um dia De a gente abrir o olho Mais um dia Então a gente sempre Sempre agradecer a Deus E não desanimar Sempre que tiver um sonho Uma meta Correr atrás Sempre A gente não é nada A gente tem que correr A gente E pela gente Porque a gente depende Só de Deus Nesse mundo A gente depende Só de Deus Se você tem um sonho Corra Lute Corra atrás Que de alguma forma Você consegue Beleza galera Um abração A todos Deixa o like Que me ajuda Bastante Quem estiver Compartilhando Ajudando Fica o meu Agradecimento De coração Um abração A todos E fique com Deus Tudo de bom Tchau Tchau